Curta a página e divulgue seu canal na TheHunter Vamos lá, ambos os jogadores defendendo muito bem Mas o Gowich conseguiu uma abertura ali e fez um puta combo Puta que nossa senhora, já tirou metade da vida do Krigey e Bardock né Dói, as porradas dele dói Ok, conseguiu um jump ali, vai doer esse combo Vai fazer knockdown, vai fazer hard knockdown, vai fazer hard knockdown Não conseguiu um recover ali Olha esse Reflect na assistência do Vegeta, cara Muito foda Lembrando que já tá valendo o patch em que a assistência do Vegeta foi nerfada né Que D4 foda por parte do Krigey, que já trocou de Shai, já colocou o Vegeta Tá na pressão, vamos ver, pressão do Vegeta, Tranks O assist do Tranks também é muito bom Excelente punish ali E vai forçar a troca aí, trazendo o Bardock de volta Ok, low, low, pressão, pressão Assistência do Bardock ali, tá na pressão O Krigey tá na pressão, excelente defesa por parte do Gowit Defesa impecável né, todo mundo já sabe, entrou o céu aí, vai doer Esse combo vai doer Vamos ver, que é uma barra ali no Vanish E level 3 Interessante Não esperava esse level 3 Mas tudo bem Overhead defendido muito bem, ele pressão do Vegeta novamente Não teve o assist ali pra poder completar, ela não puniu Pressão do Gowit agora, não puniu novamente ali Não puniu o Krigey, lembrando que aquele do céu não é safe Dá pra punir, se não tiver assist, se tiver assist não dá pra punir não Conseguiu um overhead ali, vai doer esse combo hein guys Vai matar, tem 5 barras aí, dá pra matar Vamos ver se ele vai matar E é, entrou o assist do Vegeta, Kamehameha Não, level 1, nem fez Kamehameha ali não Vegeta e matou Conseguiu matar o Cell Ó, desculpa, conseguiu matar o Vegeta aí do Krigey Então ele já perdeu o assist foda do Vegeta né E o Gowit ainda tem os 3 personagens disponíveis Nossa, que punição no level 3 do Tranks Muito lindo ali por parte do Gowit Que tá fazendo um combo ali, incrível Fez um combo muito da hora ali com o Vegeta Lembrando que o Gowit ele trocou o Gohan pelo Bardock né A gente já viu isso aí no vídeo anterior Excelente como vai fazer o level 3 Não Assistência do Cell ali Lembrando que o Tranks também machuca tá O Tranks tem um bom dano Conseguiu um jump ali, vai doer cara Vai forçar a troca? Vai forçar a troca Ele quer matar o Tranks de tudo, qualquer maneira Defendeu ali, novamente Level 3 Nóia punido pelo Gowit Agora mata Vai fazer o level 3, certeza Não, level 1 Com o level 1 do Cell É, foi o suficiente Nem precisou fazer o level 3 não O Krigey tá numa situação muito delicada Ele só tem o Bardock e o Gowit Ainda tem 3 personagens E tem o Spark né E vai matar Dá pra matar Se ele não dropar dá pra matar Vamos ver Exatamente Level 1 Level 2 E level 1 É, matou Levou aí Primeira luta Gowit 1x0 Lembrando que Final de Dragon Ball São 3 São 3 São 3 partidas né Esperamos ambos os jogadores da rematch aí Talvez o Krigey troque Não, acho que Eu nunca vi alguém trocando de time Num campeonato do Dragon Ball Então Beleza Começou novamente Conseguiu um low ali O Krigey Problema de dois personagens Que é meio que confuso Mas dropou o combo Péssima hora pra dropar Entrou o assiste do Vegeta ali Por parte do Gowit E vai levar o Bardock pro corner Ok Pressão overhead Assistência low Defendido muito bem ali Pelo Krigey Pressão do Bardock Não puniu ali o Krigey E entrou o Sparking E vai matar Se ele ativou o Sparking É porque ele vai matar Olha esse combo Gente Olha esse combo Ok Entrou ali o Super Lembrando que o Bardock Ele pode usar o Super Muitas vezes Se você tiver assistência Exatamente desse jeito Aí E levou aí E levou Krigey Desculpa GoWit Soltou o Sparking ali Pra derrotar o Bardock O mais rápido possível E conseguiu Em um combo Justo Tudo bem Conseguiu a assistência do Vegeta Ali vai doer mano O céu machuca porque o céu bate demais Cara Os combos do céu demoram também Pessoal E isso faz com que ele ganhe a barra Ele sempre tem uma barra pra pombar Isso é muito bom O céu é muito forte Ok Agora tá na pressão O Krigey Com o Tranks Já perdeu o Bardock Assistência do Vegeta Excelente Reflect ali Entrou o quadrado ali Do GoWit Vai doer Vai fazer a transmissão Da Pro Corner Level 3 Vamos ver Já perdeu mais da metade Da vida do Tranks Ativou o Sparking ali O Krigey Dropou o combo Lembrando que quando você tá no Sparking Faz o Super Dash Você pode Você pode cancelar no quadrado E aí você Se o seu oponente Tenta bater Você ganha Então Quando o seu oponente Dá o Super Dash Com o Sparking Você só tem que defender Tá Se você tentar bater Ele entra com o quadrado E aí Você pode tomar o combo Olha esse combo Por parte do Krigey Muito bom Krigey não Krigey né Trouxe o céu novamente Excelente D4 Vai doer esse combo Vai converter Vai converter Dá pra matar Vamos ver Pera Pera Não Tem duas barras Só Não dá pra matar Entrou um quadrado Do Krigey Diferente Mas tudo bem Tá com o Tranks Vamos ver Ok combo Hard Knockdown Level 3 Vamos ver Ok Lindo combo Entrou o Dragon Rush Ele vai matar Go It Pode dar Tchau aí Pro céu Dá pra matar Vamos ver Level 1 Exatamente Matou Ainda chamou o Vegeta Ainda Acho que Chamou o Vegeta Só pra trocar de personagem Porque acho que não precisava De qualquer maneira Continuando aí Ambos jogadores Tem dois personagens Nenhum dos dois Tem o Sparking Entrou o Bardock Agora Por parte do Go It Excelente assistência Por parte do Tranks Mas conseguiu Uma abertura ali E o Bardock Vai machucar Nossa Hard Knockdown Levou no Corner Entrou o Low ali E vai doer Esse combo dói pra caralho Vai matar Não vai matar não Mas vai doer Olha esse combo gente Olha esse Fucking combo Level 3 É vai deixar o Vegeta Bem próximo da morte Viu Lindo combo Por parte do Go It Muito bom Ok Low Defendido muito bem ali Jump Overhead Low Defendendo muito bem ali O Krigê Não tá aceitando a pressão Do Bardock Novamente Não puniu ali Ok Vanish Entrou ali O jump do Krigê E vai doer agora Level 3 Level 4 Vamos ver Ok O que ele vai fazer Chamou o Tranks Para o level 3 Mudando de personagem Sem usar a barra Do level 1 E machucou esse combo Puta que pariu Ok Vedita Agora o Vedita Já tá na tela O Go It Conseguiu trocar Pro Vedita Pressão do Tranks Chamou Olha esses reflect Na assistência Do Vedita Mas tomou Dragon Rush E vamos ver Vai ficar no corner Rádio Knockdown Rádio Knockdown E level 3 Novamente Cara O Krigê Não tá Nem querendo Poupar a barra Não Ele tá metendo Level 3 Assim Arrodo né Trocou pro Bardock Mas foi punido Tá no corner Tá difícil Agora pro Go It O Krigê Tá na pressão Excelente reflect Ele novamente Na assistência Do Vedita Por parte do Go It E excelente D4 ali De antiaéreo E vai matar Bardock vai pra casa Sobrou O Vedita Lembrando que o Vedita É o rei Do Scamback Então vamos ver O que que dá pra fazer O que o Go It Pode fazer Ele tem 5 barras Acredito eu Que se ele Fazer um combo Ele mata O Tranks Mas agora a gente Vai ter que ver Como é que vai ser Tá na pressão Entrou o Jump ali Do Go It Vai doer Como eu disse Vai matar Dragon Rush Exatamente E levou Matou E o Tranks Vai pra casa Sobrando 2 barras 2 barras De cada Vedita Versus Vedita Vamos ver aí O primeiro Que conseguiu Uma abertura Já vai Tá em uma enorme Vantagem Porque o level 3 Vai acontecer A gente sabe Que vai acontecer Vamos ver Ok Consegui Quase com o Go It Ele conseguiu Uma abertura De Jump E vai doer Conseguiu o level 3 Como eu disse E vai matar Vai matar Vai Level 3 Level 3 Não vai matar Vai quase matar Isso Agora o Go It Tem que tomar cuidado Porque o Krish Não pode abrir E Dragon Rush E levou aí Comeback O Go It Eu falei com vocês Que o Vedita É o rei do comeback E é 2 a 0 Para o Go It Cara em cima do Krish Vamos lá Final Última luta aí O Krish Precisa ganhar uma Porque se o Go It Ganhar mais uma Ele é o vencedor Da Canada Cup E lembrando O Go It ainda Tá em Victor Né guys Se ele vencer Esse torneio aí Ele tá em Victor Ele não perdeu Nenhum torneio De Dragon Ball Desde que ele começou A jogar Então Vamos ver aí Olha esse combo Por parte do Krish Machucando o Cell Atropelando Excelente defesa Ele por parte do Go It Que defesa Que defesa Reflex Nossa senhora Gente É difícil narrar O Go It Jogando Porque ele faz Umas coisas impossível Tá ligado Vocês viram o que ele fez ali Ele defendeu o Super Aí na hora do Reflex Do Do Vedita Olha na hora Que o Krish Chamou o Vedita Ele deu o Reflex No Vedita E conseguiu punir ali Nossa senhora Olha esse combo Puta que pariu Go It Pelo amor de Deus Esse cara não existe Eu tô tentando explicar O que ele fez ali Pra poder punir o Bardock Não consegui E ele fez um combo E acabou de matar o Bardock Do Krish Ele é muito foda Muito muito foda Sem dúvida Ele é o melhor jogador De Dragon Ball do mundo Eu tô doido pra ver Como é que vai ser O Come Break Porque aí a gente Vai ter a chance De ver ele contra o Sonic Fox Novamente E vamos ver aí Vamos ver se o Fox Conseguiu superar ele Acho difícil O Fox Acho que no Dragon Ball Vai ser o segundo Melhor do mundo mesmo Porque Olha esse cara jogando Olha o Go It Mano Você não sabe O que ele faz Aquilo ali Que ele fez ali Com o Bardock Com o Cell Agora Foi Meu Deus Meu Deus Enfim O Tranks Tá na pressão Tá com o Vedito Go It Vamos ver Pressão Pressão Cross Excelente Overhead ali Nossa Quase que o Vanish Pega Mas conseguiu um jump ali E vai matar O Tranks vai pra casinha Level 3 Level 3 No Level 1 Level 1 do Bardock E foi suficiente Levou o Tranks pra casinha Cris Tá numa situação complicada Só tem o Rei dos Comeback E o Spark E o Go It Tem 3 personagens E ainda tem o Spark Então realmente A situação dele Tá difícil Ok O Cell Tá no Taca o Cell Vamos ver Ok Taca o Cell Defendeu muito bem O Go It Entrou ali O O Low do Céu Nossa mano Ele conseguiu recuperar ali Dá pra matar Mas eu não sei se dá pra matar Acho que não dá não Deixa eu ver Se ele dá com o Meha Meha É Isso Senhora O que que aconteceu ali Eu acho que o Go It Eu acho que ele apertou Start ali No desespero Sei lá Enfim E o Krigê Perde a luta Guys Go It 3 a 0 Parabéns Go It Mostrando que É impecável No Dragon Ball Acho que ele até deu pausa Ele falou assim Fudeu Nem quero ver esse combo Porque eu sei que vai matar Enfim Guys é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá o like no vídeo Pra ajudar na descrição do vídeo E do canal A dizer se você vai ver Esse canal Se contém na descrição do vídeo Me segue lá no Instagram Beleza Descrição do vídeo Twitter E é isso aí Se inscreve no canal Pra não perder os próximos Beleza Mais Dragon Ball Fighting Z Injustice 2 Tá vindo por aí Porque afinal O Cumble Break Tá chegando E ele vai ter cobertura Aqui no canal Das lutas mais legais De ambos os dois jogos Beleza É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima